Todos os corintianos estão aí, todos felizes, né? Começando a semana numa boa. Um beijo para todos os corintianos aí que assistem o SBT e você. Mas um beijo também para os palmeirenses, para os santistas, para os são paulinos, enfim, para todo mundo que curte esporte aí já está muito bem informado. E agora, a sua tarde continua aqui com a gente, com o SBT e você. Dá uma olhada. Hoje vamos saber tudo sobre o signo de touro. Será que você pode comprar um carro sem pagar imposto? O que é a dieta low carb? Suco de inhame, uma receita que está passando na internet e que pode ser perigosa. O que está na sua mira? O SBT e você já começou. Já começou e eu quero falar dos prêmios do SPCAP para você que está aí em Presidente Prudente, Arassatuba, toda essa região gostosa aí. E confere junto comigo, ó. No primeiro prêmio tem uma moto Honda, no segundo tem um HB20, no terceiro prêmio tem um Onix e no quarto e grande prêmio tem um Creta, mais 20 mil reais para você pôr no bolso, hein? E ainda tem os giros da sorte, com 20 prêmios de 2 mil reais. O sorteio você acompanha aqui no SBT dia 28. O valor do certificado, baratinho, em 10 reais só. E a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Então, boa sorte para vocês, tá bom? Nosso primeiro assunto de hoje é a dieta low carb. Você já ouviu falar? A gente vê muito em rede social, né? Ai, tô fazendo a dieta low carb, porque eu não posso comer carboidrato, carboidrato engorda, carboidrato é vilão, a gente tem que substituir o carboidrato, enfim. Tá meio que uma neurose agora aí, né, sobre o carboidrato. Mas será que é tudo isso mesmo? Vamos entender direitinho o que que acontece? Eu vou conversar com a minha amiga nutricionista, é a Rícia Ayubi. Falei certo o seu nome? Certo. Muito bem, que já tá aqui pra explicar pra gente. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Me fala pra começo de conversa, onde é que a gente encontra os carboidratos? Quais são os alimentos que mais têm carboidrato? Os alimentos que mais contêm carboidrato, que estão presentes na nossa alimentação em geral, no café da manhã o pão, no almoço o arroz, o macarrão, a lasanha. Tudo que é gostoso, então. Tudo que é gostoso, os doces, açúcares em geral, algumas frutas e legumes que as pessoas também têm medo de consumir, como por exemplo a banana, a cenoura e a beterraba. Mas não significa que são alimentos ruins, não, nós vamos falar daqui a pouquinho. Você concorda comigo, você como nutricionista, que existe agora, não vou falar de neurose, mas existe aí uma moda, né, da dieta low carb, que seria a dieta onde você consome menos ou zera o consumo de carboidrato. Exatamente. Existe essa dieta? Existe essa dieta, ela realmente ficou na crista da onda por um motivo, o que está acontecendo atualmente. O consumo de carboidrato, ele está muito acima do que é considerado ideal. Não é porque o carboidrato é vilão que a dieta ficou tão famosa, mas é porque a nossa alimentação acabou ficando muito rica no carboidrato refinado e isso trouxe consequências graves. Exemplo, como um pão no café da manhã, depois eu vou almoçar e eu como um belo prato de macarrão, né, ou uma lasanha, e à noite eu como uma pizza. Exatamente. Se eu fizer isso todo dia, é lógico que eu vou engordar. Vai ter consequências. Entendi. Não só aumento de peso, como consequências para a saúde mesmo. Certo. Mas uma pessoa lá em casa que não passou por uma nutricionista, ai, quero fazer a dieta low carb, mira, porque eu preciso tirar o carboidrato da minha vida e tal. Se ela tirar de vez o carboidrato da vida dela, ela vai sofrer consequências. A gente fica muito nervosa, porque eu fiz uma vez e fiquei louca. Exatamente. Só que eu fiz assim, meio dia só. Exatamente. Consequências ruins para o humor, consequências ruins para a saúde, porque o carboidrato, ele é importante para a alimentação equilibrada de uma maneira geral. Então, tem que comer o carboidrato. Tem que comer o carboidrato. Ele não é um vilão. Ele não é um vilão. Mas é isso que eu sempre fico pensando, né, as pessoas, elas colocam certas coisas assim na cabeça, eu acho que o que faz mal, você que vai me falar. É o exagero. É exatamente isso. Se você pensar, o açúcar faz mal? Não. Se você comer pouquinho, vai fazer mal. Agora, se você se entupir de açúcar, vai fazer mal. Não é verdade? Exatamente isso. E isso é assim para tudo na vida, né? Para tudo na vida. A nutrição funciona como todas as áreas da nossa vida. Tendo equilíbrio, tudo é possível. E uma pessoa que está querendo perder um peso, ela quer dar uma diminuída nesse carboidrato, né, mas ela também não quer deixar de comer. Exato. Ela não tem grana para passar numa nutricionista. Como que ela consegue fazer, medir isso em casa? Como que ela consegue fazer uma diminuição saudável sem cortar de uma vez? Ela pode, por exemplo, escolher uma refeição do dia? Tem uma maneira simples, uma maneira fácil de tentar equilibrar a alimentação normal das pessoas que não têm essa possibilidade ainda. Apesar que o Sistema Único de Saúde conta com a presença do nutricionista já. Isso é excelente. Escutou o que ela falou? Tá? Tem nutricionista pelo SUS. Tem, sim. Então não tem desculpa. E uma dica que eu posso dar é, ao invés de começar a cortar alimentos e acabar tirando grupos importantes de alimentos, é diminuir o tamanho do prato que você consome. Ao invés de consumir num prato de servir, consumir a alimentação num prato de sobremesa, por exemplo, é um caminho. Vou começar a fazer isso. Boa! Mas daí não pode comer três prato de sobremesa, né? Exatamente. É um só. Ou então já diminui a repetição. Muito bem. Querida, depois a gente vai mostrar aqui o que você trouxe na nossa bancada. Vou mostrar pra você aí de casa que são alimentos que você pode talvez aí matar uma fominha e substituir o carboidrato sem te fazer mal. A gente trouxe alguns industrializados, mas você também vai dar umas receitinhas de coisas simples pra fazer em casa. Exatamente. Combinado? Combinado. Então tá, já volto aqui. Tá legal? E agora eu vou mudar de assunto. Você sabia que certas pessoas podem comprar, por exemplo, um carro zero quilômetro com um belo de um desconto? Pois é, mas será que é só desconto? Será que você pode ficar livre dos impostos também? Isso se chama PCD. A gente vai falar desse assunto aqui hoje porque muita gente está nesse grupo e não sabe. E quem vai passar as informações é a Luciana Gonçalves. Ela é coordenadora da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB. Tudo bom com você? Tudo jóia. Muito bem-vinda, viu? Obrigada. Você já fez esse negócio da dieta low carb aí? Já, uma loucura. Fico muito nervosa, não compensa. Daí a gente faz por uma semana, na outra semana você come cinco pizzas, né? Não, não adianta. E às vezes é essa, meio dia só e depois acaba, não faz mais. Só cortei o pãozinho da manhã, já está bom demais a minha dieta low carb, para aí. Bom, mas você veio aqui para falar do PCD. Tem muita gente lá em casa, Luciana, que não sabe o que é PCD. Você pode explicar para a gente? Sim, PCD é a sigla de Pessoas com Deficiência. Pessoas com Deficiência. Isso. As pessoas com deficiência, elas têm alguns direitos, como isenção do imposto de renda, a compra do carro zero, né? E, em especial, na questão da compra do carro zero, elas têm isenção de alguns impostos. Certo. Como o IPI, o ICMS, IOF e IPVA. IPVA também? IPVA. Isso tem que se perguntar, que o IPVA é que pesa no bolso. Sim. Você entendeu o que a Luciana falou? Dependendo da enfermidade, da deficiência, da doença, que é uma lista gigantesca que a gente vai te mostrar hoje, você tem direito a tudo isso que ela falou. Inclusive do imposto de renda, que muita gente não sabe, né? Sim. Já acabou, né? Já não, tá acabando agora, né? Tá acabando agora. A entrega. Final de abril agora. Mas você ainda pode conversar aí com o seu contador ou quem faz o imposto de renda pra você. Agora, Luciana, vamos falar, focar um pouquinho mais no carro zero? Perfeito. Porque muita gente com deficiência tem esse direito de comprar carro zero. E eu quero falar justamente com você, que pensa em comprar um carro zero, vamos supor, tem um filho que é portador de alguma deficiência que está na cadeira de rodas, por exemplo, e você precisa comprar um carro adequado. Como é que funciona? Primeiro, como é que essa pessoa sabe que ela vai ter direito ou não? Tem uma lista, né? Uma lista que abrange mais de 70 doenças, né? Que você pode se enquadrar pra pedir essa isenção. Primeiramente, você vai ao DETRAN ou no médico do SUS, ele vai te fornecer um laudo, né? E vai examinar e ver se você está dentro desses requisitos das doenças. Após isso, você vai encaminhar esse laudo pra Receita Federal, você pode ou chamar um despachante, ou ir você mesmo, ou uma... na concessionárias mesmo, hoje em dia, elas têm sempre alguém que cuida dessa parte de PCD, é muito legal isso. E você vai levar o laudo, né? E toda a documentação que eles pedirem e vai da entrada na isenção do IPI. E hoje é online, na verdade. Isso é pra provar que você realmente tem aquela licença. Sim, que você tem o direito de requerer essas isenções. E qualquer carro pode ser? Até 70 mil reais. Até 70 mil. E normalmente, carros que são fabricados no Brasil ou no Mercosul. E se a pessoa precisar de um carro que seja adaptado, por exemplo, Luciana, ela tem um valor que ela quer gastar, esse valor ele não cobre, por exemplo, um carro automático. Como que faz? Ela tem que ir dentro do valor dela ou ela tem que ir dentro do direito? Ela tem que ir dentro... até 70 mil. Então pode ser um carro de valor menor, né? Mas e se esse carro de valor menor não supri a necessidade dela? Ela vai precisar de um carro de 70 mil. Sim, aí ela só tem a isenção do IPI. Entendi. Passou de 70 mil, você perde a isenção do ICMS, consequentemente do IPVA. Ah, então esquece. Hoje em dia, então acho que não... Ah, mas um carro de 70 mil, tá bom, né? É, porque os 70 mil você vai pagar uns 52 mil, na verdade. Isso, isso que eu ia falar, com desconto. Quanto é de desconto? 30? Até 30, 27,5. Olha que legal, gente. Então é isso que você não tá falando. Com todos os impostos, né? Referente a todos os impostos. Quem quer tirar alguma dúvida, quem, por exemplo, não entendeu direito, pode ir direto na concessionária pra tirar essa dúvida? Pode, sempre tem alguém que vai explicar. Ela escolhe o carro e vai na concessionária. Sim. Perfeito. E a gente vai passar daqui a pouco a lista, né, das doenças. Porque você tem que provar, vamos dizer assim, como ela falou, que você tem aquela deficiência, que você tem aquela doença pra você fazer parte desse grupo. Tá? Isso vai ser feito uma perícia. Isso. Isso vai ter que passar no médico. Esse médico pode ser particular da pessoa ou esse médico tem que ser algum médico indicado? Hoje, eles pedem pela primeira vez que você vai retirar a carta, né, ou a isenção, pra ir no DETRAN. Vai no Poupa Tempo. Lá eles também vão informar a um médico do SUS, né? E depois, você encaminha esse laudo, que é o essencial pra comprovar que você tem direito a essa isenção na Receita Federal. E, posteriormente, após eles darem a isenção do IPI, você vai até a Fazenda Estadual pra requerer a isenção do ICMS e do IPVA. Tem um trampinho aí, né, mas vale a pena. Tem. Vale, vale super a pena. Principalmente não pagar IPVA depois, eu acho que é o principal. Nossa, principal. Você tem o carro lá pro que você precisar. Não, e você tem direito, né? Lógico, é. Então, eu falo assim, muita gente não sabe e isso é essencial. Exatamente. Por isso que a gente pensou em fazer esse programa, que às vezes você tá aí em casa, você pensa em comprar um carro, você tem até 30% de desconto nesse carro. Olha que bacana. E se a pessoa for, assim, não for ela quem vai dirigir a deficiente? Se for a minha mãe, que é idosa, né, que precisa de um carro pra ir voltar no médico, mas não sabe dirigir. Se for uma criança, como que funciona esse trampo? Da mesma forma, né, você faz esses requerimentos com o laudo, ou criança, ou com o idoso, e na hora de ingressar requerendo IPI e CMS, você vai mostrar quem que é o condutor. Tá. E esse condutor, ele tem que ser realmente pra levar e buscar essa pessoa com enfermidade nos tratamentos, em retornos aos médicos, isso, aquilo. É exclusivo pra isso, pra transportar a pessoa com deficiência. Então, aí já é, já é colocado ali quem é que vai conduzir aquele veículo, perfeito. E, ó, então você não pode sair de jeito nenhum, porque hoje, ainda no programa, nós vamos mostrar a lista das enfermidades, doenças, deficiências, algumas, né, que a gente separou, as mais comuns, as que existem em maior quantidade aí, pra você ver se você se enquadra, combinado? Ah, e também a gente vai falar do signo de touro, hum, pois é. E você que quer o beijinho da Mira, já pode anotar o WhatsApp aqui, ó, bonitinho, aí no seu celular, manda beijinho que eu vou mostrar você no próximo bloco, tá bom? E sai daí. Uma hora da tarde, um ótimo almoço pra você, que já tá com o seu prato de comida aí, agradeça a Deus, obrigada, meu Deus, que eu tenho minha comidinha quentinha todos os dias, não é verdade? É tão bom, a gente tem que agradecer pelas pequenas coisas do nosso dia a dia, sempre, 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 né? E vamos falar de ninhinho no bolso também, pra você conseguir mais e mais coisas aí pro seu dia a dia? É a vez do Saúde Cap, pra quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. No primeiro prêmio, uma moto Honda, no segundo, um HB20, no terceiro prêmio tem um Onix, e no quarto e grande prêmio tem um Creta, mais 20 mil reais. Tem ainda os giros da sorte com 20 prêmios de 2 mil, e o sorteio você acompanha aqui no SBT dia 28. O valor do certificado, 10 reais, e a realização é do Hospital de Amor, então boa sorte pra vocês, tá? E ó, agora é hora de ver o seu signo, entramos no signo de touro, pois é, vamos dar uma olhadinha nas previsões? Acompanhe junto comigo. Mira, vamos falar um pouquinho sobre o signo de touro. Os nativos do signo de touro são regidos pelo planeta Vênus. Vênus é a representante mitológica, né, na mitologia romana, da deusa do amor, Afrodite, pros gregos. Então, é a deusa do amor, é a deusa do romance, é a deusa ligada às coisas táteis, ao desejo. Então, o taurino, ele é todo influenciado por essa atmosfera. O taurino, ele gosta das coisas belas, das coisas bonitas, das coisas bem organizadas. E por ser um signo de terra, ele é muito constante, ele gosta da constância. Diferente dos demais signos, o taurino é apaixonado pela rotina. O taurino precisa de rotina pra se sentir bem, pra se sentir saudável. Mas nunca uma rotina que o prenda, sempre uma rotina de organização, que organize a sua vida. Ele gosta da sua casa também bem limpa, bem decorada. E ele só recebe na sua casa aqueles que ele considera muito, porque o taurino tem na sua casa o seu templo, né? É o lugar especial, é o lugar sagrado pro taurino, especialmente o seu sofá. Ele não convida todo mundo pra sentar no sofá, não. Se você sentou no sofá de um taurino, é porque você é especial. E o ano de 2019, pro nativo e pra nativa do signo de touro, é um ano muito positivo. Na mitologia greco-romana, Vênus era amante de Marte, do deus Ares, né? Que é também o regente desse ano. Então é um ano muito positivo. Só que inverte um pouquinho as prioridades do taurino. Geralmente o taurino, ele está mais disposto às questões amorosas, familiares, da casa. Mas nesse ano o taurino vai estar voltado mais pro seu profissional. Então é importante pro taurino colocar o seu profissional em primeiro lugar, conquistar tudo aquilo que ele deseja, ir atrás dos seus sonhos, dos seus projetos. Esse é um ótimo ano pra pleitear aquela promoção que você tanto quer, taurino, taurina aí que nos assiste. É um ano também importante pra você olhar pra sua saúde, tá? Então principalmente os órgãos inferiores, as pernas, os pés, que tem tudo a ver com touro, que é muito pé no chão, né? Então é importante olhar pra isso porque eles podem ficar um pouco mais sensíveis. Nesse ano o mais importante para o romance, para os taurinos, para as taurinas é a comunicação. Então mantenha uma comunicação, uma linha de comunicação aberta entre você e o seu par. Pra que vocês possam ter total honestidade, sinceridade e possam colocar os seus desejos, vontades e necessidades. Que aliás é uma palavra muito importante pro taurino esse ano. Coloque suas necessidades, exponha suas necessidades na sua relação. Um beijo grande aí pra todos os taurinos. E eu tô com a Rissa, que ela é nutricionista, ela me falou em off. Agora que os taurinos só pensam em comida o dia inteiro, é isso mesmo? É, brincadeira na parte, a fama é essa. São os comiões. Então não se culpe tanto, taurino, por você gostar de comer aí. E comer gostoso é uma das melhores coisas da vida, não é? Exatamente. Não pode deixar de ser. É muito bom. Comida na mesa, a gente tem que agradecer sempre, sempre, sempre. A gente tá batendo um papo aqui sobre a dieta low carb, que é tirar o carboidrato da vida, né? Se você perdeu aí, a gente já conversou no outro bloco, você acessa o nosso portal sbtinterior.com e assiste o programa na íntegra, tá bom? Tava comentando com a Rissa também o seguinte, que eu, às vezes, quando tô com fome em casa, a primeira coisa que vem na minha cabeça é carboidrato. É pão, é macarrão, é alguma coisa que sacie mesmo. E você me falou que o carboidrato, ele cria uma certa dependência? Ele cria uma dependência, ele é como uma droga. É por isso que o nosso consumo foi ficando alto, a nossa vida tem muito estresse, coisa que não tinha tanto antigamente, e o carboidrato, ele acaba suprindo essa necessidade, uma sensação prazerosa. E aí eu posso ir eliminando ele aos pouquinhos pra sair dessa dependência? Então, na verdade, eliminar não é a palavra. O ideal é você entender que o seu consumo tá exagerado e aprender a equilibrar ele dentro da sua dieta. Certo. Então, a tentativa da low carb foi isso. Na verdade, posso falar agora a proporção. Uma alimentação normal, dentro de um conceito de um prato bem equilibrado, de um dia normal, ela é composta de mais ou menos 60% de carboidrato, 25% de gordura e 15% de proteína. Isso somam 100%. O que é o padrão da dieta low carb? É deixar essa porcentagem de carboidrato, que seria entre 50% e 60%, abaixo de 40%. Isso funciona pra todo mundo? Não. Não. Não funciona pra todo mundo, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado se você trabalha com algum paciente, alguma pessoa na família que tem diabetes ou que tem outro tipo de patologia associada com a questão da perda de peso. O carboidrato, ele é importante, não é à toa que o cérebro pede ele, é com ele que a gente fica, ele é a primeira fonte de energia do cérebro. Então, é só você comer com moderação. Comer com moderação e escolher bem o carboidrato que você vai consumir. Você trouxe aqui um leite de castanha, é isso? Leite de castanha, que é moderno. Sem glúten, sem lactose, sem soja. Vamos ver se ele é bom. Pra quem tem intolerância. Posso fazer uma substituição. Pode fazer uma substituição. Ele, na verdade, seria assim, esse tipo de alimento que eu trouxe, são facilitadores. Ele é mais... Tem no fundinho um gostinho de castanha e ele é mais aguadinho, né? Isso. Do que o integral, no caso. Ele tem uma gordura um pouco mais saudável, vamos dizer. Então, ele dá saciedade. Mas tem um custo bem alto. São todos low carb. Aqui, o que eu tenho? Fala pra mim. Aqui tem oleaginosas enriquecidas com grãos proteicos, como a ervilha e o grão de bico. Isso daqui é um grão de bico com ervas. Eu posso fazer esse grão de bico em casa? Nós vamos deixar uma receita pra vocês poderem fazer em casa. Você vai me falar, a gente vai pôr no nosso Facebook. Entra lá mais tarde no SBT e você, que a gente vai falar desse aqui, tá bom? Porque essas comidinhas aqui, elas são carinhas se você for comprar prontas, né? Exatamente. São facilitadores, pode ser usado, mas não é pra sempre. É um biscoito proteico, pra substituir as famosas bolachinhas que a gente consome. Acho que elas são inofensivas. Vamos ver. Bem gostoso. Com proteína de soja. Dá saciedade, a proteína, ela dá mais saciedade. Aqui não tem carboidrato. Tem bem menos do que um biscoito comum. Tem. Na medida. Na medida. E esse é coco? Isso daqui é um chip de coco, que bastante gente, tá bem divulgado o coco, por também com ter essa saciedade. Também dá pra fazer em casa, não é tão simples. Delicinha. Mas dá pra usar a própria fruta mesmo. Você trouxe esse macarrão aqui. Esse macarrão tá sendo... É bem... Cenoura, batata doce, cúrcuma e chia. É bem novo. São massas com mais proteína. Hum. Tá? Essa daqui é composta de farinha de arroz, farinha de chia, farinha de batata doce, cenoura e cúrcuma. Não tem farinha branca, então? Não tem farinha branca. Olha que legal. Esse é um alimento saboroso. Eu faria, por exemplo, pra vocês entenderem que todo mundo tem medo de comer um macarrão, esse macarrão dá pra ser usado com brócolis, um tomatinho e shimeji, que é um cogumelo proteico. Hum, adoro. Azeite e ervas. Posso comer, por exemplo, o carboidrato à noite? Eu posso fazer esse macarrãozinho que você falou à noite? Esse é o medo que todo mundo tem. Esse tipo de macarrão é um macarrão bacana pra ser usado à noite. Olha aí. Tá vendo, gente? Você diminui a quantidade de calorias, diminui na gordura, do queijo, do tipo de molho que você usa e acrescentando fibra nos legumes. O pão também, que você gosta de comer, como eu gosto de comer, também tem muito pãozinho hoje em dia que não é caro, que é baratinho e que não tem a farinha branca. Tem muita opção legal. Agora, o que que é isso aqui? Isso é uma novidade bacana também. É uma paçoca com proteína de ervilha. Paçoca de ervilha? É. Mas ela tem amendoim também? É de amendoim, base de amendoim. Base de amendoim, mas eu vou ter que comer. Vou ter que comer, por exemplo. Será que tem gosto de ervilha, gente? Deixa eu ver o cheiro. Amendoim também. Não, tem cheiro de amendoim. E dá mais saciedade, porque a proteína dá essa sensação de saciedade por mais tempo. Não tem açúcar? Não tem açúcar. Hum, é boa? É boa. Não tem gosto de ervilha, não. Nossa, se você não falasse que era ervilha, pra mim ia uma paçoca em normal. Só esses facilitadores ajudam bastante. Já compra pronto. Já compra pronto. Hum, tá vendo, gente? É o que eu falo. A gente tem que criar hábitos diferentes na vida. Ai, Mira, não tenho dinheiro pra comprar essas coisas. Não esquenta. A gente vai passar receitinhas de coisas fáceis, tá? E baratinhas no nosso Facebook depois. A paçoca aqui não dá pra ensinar. Mas alguma coisinha pra substituir no meio do dia dá. Com certeza. Vou tomar mais um gole de leite pra descer a paçoca agora. Até esse leite tem receita na internet de uma maneira de preparar em casa, porque ele é bem caro. Então, isso eu tenho um custo alto. Eu tenho intolerância à lactose. É. Aí eu parei de tomar. Simplesmente. Daqui a pouco eu venho no outro bloco, porque teve aí uma manchete sobre o inhame, né? Que faleceu, infelizmente, um cara que tinha dengue e tomou esse suco de inhame. A gente vai falar um pouquinho sobre o inhame, sobre a mandioca, se isso é verdade ou não. Combinado? Combinado. Já volto aqui. Antes, eu quero mostrar um amiguinho meu. Aqui, ó. João Matheus! Prometi pra você, ó, colocar sua foto no ar. O João Matheus tirou essa foto hoje cedo, assistindo ao Bem na Hora. A gente tava conversando pelo WhatsApp e ele mandou essa foto pra mim. Ele é de Palmares Paulista. E ele falou assim, mira, quero aparecer no seu programa pra mandar um beijo pra minha mãe Monize e pro meu pai Fabrício. Tá aí, João Matheus. Promessa tá cumprida. Um beijo pra vocês três aí na sua casa. Obrigada pelo carinho, tá bom? Valeu. E agora, vamos lá. Vamos saber quem é que está na sua mira ou o que que está na sua mira. Fique atento, hein, porque o nosso repórter Daniel Fileto está nas ruas toda semana e o microfone é de você que tá em casa. Na minha mira tá meu pai, minha mãe, minha família. Eu queria mandar um abraço pra eles. Na minha mira tá minha família. Beijo, mãe! Na minha mira tá o Carlos Bala, que sumiu faz dois dias e ninguém sabe o paradeiro dele. Carlão, cadê você, Bala? Na minha mira está o André Oliveira e eu quero cobrar ele. Paga eu, Lazareto. Abraço. Ai, 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 você que tá aí pelas ruas, fique atento, viu, que a gente quer saber o que está na sua mira. Pode ser o lado bom, mandar um beijinho pra alguém. Pode ser o lado ruim também, pra você cobrar aí quem tá devendo uma grana pra você, tá bom? Toda semana aqui no SBT e você. Bom, eu vou retomar meu assunto aqui com a Luciana. Ela é coordenadora da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB. O que que todo esse nome significa? A Luciana tá aqui pra falar sobre o PCD. Pessoas com Deficiência que tem de direito, como direito, algumas isenções, né? A gente focou no carro hoje, né? Sim, na compra do carro. Fizemos uma lista das principais enfermidades, doenças, né? Pra você ver se por um acaso você se enquadra em uma delas pra ver se você tem esse desconto. Vamos começar ali. Essa lista você falou que passa de 70 enfermidades, né? Passa de 70 enfermidades. Aonde eu acho essa lista completa, né? Na internet fácil. Na internet fácil. Muito bem. Vamos começar então, ó. A primeira delas é ausência ou má formação de membro. Isso seria o quê? Quem faz, por exemplo, uma amputação. Quem faz uma amputação. Mastectomia? Mastectomia. Também? Sim. Ou membro inferior, superior, braço, perna. Ou a questão de má formação desses membros mesmo. Olha aí, né? É importante isso. Então às vezes sofreu algum acidente, né? Acidente de trabalho e tudo mais. Parou de dirigir às vezes, né? Porque fez uma amputação. Você pode comprar aí um carro automático, talvez, de acordo com o que você precisa. Sim. Tem mais, agora, problemas de coluna. Olha só, gente. Problemas de coluna. Esses problemas podem ser graves ou até problemas crônicos mesmo que você tem faz tempo. Qualquer problema de coluna. Perna de disco. Algum desvio que dê algum problema mais sério. Aquela escoliose. A escoliose. Qualquer problema. Gente, dor nas costas, todo mundo tem, né? Problemas nas costas. Mas essa dor é crônica, né? Quando a dor é crônica, então quer dizer, você não vai melhorar. Então, você dirigindo um carro sem ser automático, você vai forçando cada vez mais. Entendi, entendi. E agora, essa pessoa, vamos supor que ela tem uma hérnia de disco, né? Ela vai ter que provar que ela tem essa hérnia. Sim. E ela só tendo aquela hérnia, se ela não sente mais dor, se ela não sente nada, tudo bem? Ou eles também perguntam essa parte clínica da pessoa? Também perguntam a parte clínica. Porque a hérnia, dependendo se você tiver alguma inflamação, você fica até sem andar, né? Exatamente. Então, dependendo... Da gravidade. Da gravidade. Muito bem, você tem que comprovar tudo isso. Não vai querer dar uma despertação. Sim. Que não vai colar, tá bom? Quem também tem isenção é quem tem alguma doença que afete os ombros e os braços. Artrite, artrose, bursite. Tendinite, vale? Tendinite, túnel do carpo. Aham, muita gente tem. Olha aí, boa, boa. Também você tem esse desconto, tá? Quem tem doença neurológica ou degenerativa, né? Paxon, Down, ABC. Sim, porque aí vai ser o terceiro condutor, né? Vai ser a pessoa que vai te levar para os tratamentos que vai conduzir esse carro. Perfeito. Então, se você está enquadrado em alguma dessas coisas que a gente está falando aqui, você pode ter esse desconto na compra do carro Zé, tá? Também tem isenção os portadores de patologias. O que significa isso? A gente pegou três aí, ó, mais conhecidas, né? O HIV, a AIDS, o câncer e outras doenças patológicas graves. Sim, lá tem uma lista... Gigante. Gigante de doenças que a gente, às vezes, nem sabe qual tipo de doença que é, dependendo ali do nome. É estranho, né? Porque é uma coisa ruim, mas que leva para um lado bom, né? Sim. É um direito seu. É. Eu acho que para facilitar realmente essa questão das dificuldades, isso, aquilo, então você tem esse direito para você se mobilizar. Muito bem. Mobilidade, né? Não é um belo, não desconto. Nossa, nem fala. As paralisias também, né? Quem é paraplégico, tetraplégico. Paraplégico, tetraplégico. Que alguém vai dirigir por essa pessoa. Dirigir, sim, sim. Perfeito. Esse também próximo agora, ó, é muito comum, gente. São as pessoas com baixa visão. Olha lá. Pessoas com baixa visão. Milps ou não? Na verdade, a questão da baixa visão vai ter que ser um pouco mais apurada. Tá. Né? Porque dependendo do grau, você consegue enxergar. Sim. Põe uma mente, põe uma mente. Agora, se tem uma dificuldade muito grave, né? Aí, realmente, vai ser até um terceiro que vai dirigir para você. Nem é você. Perfeito. Então, tudo depende. Já acabou, né? Nossa lista. Então, isso que eu te falei. A gente pegou algumas, tá? Enfermidades mais cômodos. A Luciana falou, são mais de 70 aí que você procura na internet direitinho, tá? E tudo fundamentado, tudo com os seus graus, né? Para ver se realmente a pessoa tem esse direito. É. É bom a gente deixar isso bem claro aqui, né? Que o brasileiro é cheio de querer tirar vantagem, né? Não vai aí falar de uma hernia que você teve em 1.800 de bolinha e querer hoje ter esse desconto. Por que não? Porque você vai ser examinado, você vai ter que mostrar os exames. Isso tudo tem que ser muito bem comprovado. Completamente. Quanto tempo, mais ou menos, você acha que demora do início do processo até a finalização? Olha, a partir do início, quando você pega o IPI, hoje ele é online, o IPI já normalmente 72 horas tá saindo. Olha, rapidinho. 2, 3, 4 dias. Agora, a fazenda estadual, o ICMS, o IPVA demora já um pouco mais, que você vai lá, dá entrada, né? Não tem esse sistema online. Perfeito. Luciana, quero agradecer você ter vindo aqui hoje, tá? Por ter passado essas informações. Acho que se a gente alcançou lá algumas pessoas que não sabiam desse direito e agora sabem, já pode guardar um dinheirinho aí, carros até 70 mil reais, você tem até 30% de desconto. Vai se informar direitinho. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. A gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já já pra falar a respeito do caso sobre o suco de inhame. Será que foi isso mesmo, né? A causa da morte de um senhor? Vamos ver direitinho, tá? Intoxicação no próximo bloco. Não sai daí. 1h20, tô de volta. E atenção, atenção, você vai anotar esse número que tá aqui na sua tela, que vai aparecer já já. É o WhatsApp da Ativa Seminovos. Ó, tá aqui. Já anotou? Deixa aí com você, sabe por que você vai usar. É o lugar certo pra você comprar o seu próximo carro seminovo. Gente, a Ativa tem os hatches mais desejados do mercado. Tem HB20, tem Onix, tem K, tem Up, entre outros carros aí desejados, como eu te falei, né? E a Ativa garante a entrega mais rápida da região, aceita o seu carro usado na troca e detalhe com uma ótima avaliação, que isso é super importante, né? Eles têm também financiamento 100% e dividem a entrada no cartão. E não para por aí não, viu? A Ativa tem carros único dono, com no máximo 3 anos de uso. São praticamente seminovos mesmo, tá? Os carros da Ativa são revisados, na autorizada e ainda estão na garantia da fábrica. Então você tá esperando o quê? Você pode acessar agora o site ativasseminovos.com.br ou chama nesse WhatsApp que tá aqui embaixo, ó, tá? Pra mais informações. E você sabe, né? Quem compara, compra na Ativa Seminovas. E eu quero falar agora sobre uma notícia que apareceu no nosso site do SBT Interior, nosso portal, né? Um homem faleceu aqui em São José do Rio Preto por consumir, né? Um suco de inhame cru. Pois é. Olha só, tá aqui. O laudo deve apontar as reais causas da morte do homem que ingeriu suco contendo inhame cru. Pois é, né? A suspeita da morte é a de intoxicação alimentar. Essa receita aqui, ela tá rolando na internet pra ajudar as pessoas que estão com dengue, atirar a dor do corpo e tal, né? Mas essa notícia ainda tá sendo apurada, tá, gente? Parece também que o homem confundiu inhame com mandioca brava. Mas, pois é, será que mandioca brava cru pode fazer mal? Vou aproveitar que a Risse Ayubi tá aqui, que ela é nutricionista, pra falar sobre a toxicidade, né, desses alimentos. O inhame, esse caso foi o inhame que ele ingeriu. Ele é tóxico, Risse? É, nós não temos comprovação de que ele seja tóxico. O inhame é uma ótima fonte de carboidrato, que tem um ótimo índice glicêmico, energético, é uma ótima raiz pra ser consumida, sim. Me falaram que o problema foi ter comido o inhame cru, né? Que o inhame, que a mandioca, eles contém alguma coisa lá e que faz mal pra saúde. A mandioca brava cru, ela, nessa forma, ela é venenosa realmente. Então, vamos pôr na tela só a foto, pra quem não sabe aí o que é o inhame e o que é uma mandioca brava. Pode colocar, por gentileza? Esse aí é o inhame. É o inhame. Certo? Você tira essa casquinha dele aí, ele lembra a mandioca, né? Substitui a mandioca, a batata, uma ótima fonte energética, certo? Agora, ele não é venenoso. Agora, vamos pôr na tela o que é venenoso. O que é venenoso, aí, ó, é a mandioca brava. Nunca tinha ouvido falar da mandioca brava. Ela é venenosa naturalmente ou só crua? Cru. Depois de cozida, ela pode ser consumida. Depois de cozida, pode ser consumida. Inclusive, vamos aproveitar essa situação pra lembrar as pessoas que os alimentos, quando a gente consome os alimentos crus, como as verduras, as saladas, que muita gestante acaba ficando com receio, a correta higienização também isenta a gente desse risco de intoxicação alimentar. Tem que tomar muito cuidado. A raiz, ela tá dentro da terra, né? Então, ela é a higienização correta. Essas mandiocas que vêm já descascadas, né? Até a vácuo, que é a que eu compro lá em casa, né? Porque descascar a mandioca é chatinho, né? Então, já tem essa aqui, que também é em conta, ela já vem descascada. Ela pode ser usada? Você indica ou você indica comprar ela mesmo com a casca? Eu compro, utilizo, acaba sendo mais cara, mas eu re-higienizo ela em casa. Como você faz? Por via das dúvidas. Essa que já tá higienizada, sem casca, eu passo em água corrente. E alimentos que eu consumo já, que eu compro in natura, eu deixo de molho no hipoclorito. Tá. É sempre bom. Você entra sempre bom. Agora, gente, por que a gente tá falando por cima sobre isso? Depois, essa semana, nós vamos fazer um programa inteiro, tá? A respeito de intoxicação. Não só alimentar. Pra você aí de casa, não cair nas receitas que tem na internet. Não é verdade isso? Com certeza. Porque, tudo bem que agora, ela até falou, o inhame não é venenoso e tal. Mas e se fosse, gente? E se fosse? Então, para. Para, porque existe muito fake. Não acredite em tudo que te manda aí no grupo da família, no grupo do WhatsApp. Tanto para o bem, quanto para o mal. Vá verificar primeiro, antes de consumir. Não existe um milagre na nutrição de um alimento que vá substituir uma medicação. Procura sempre um acompanhamento médico, quando tiver algum sintoma de qualquer doença, algum sintoma clínico. E sempre fique atento aos alimentos milagrosos. Tem alimentos que funcionam muito bem, sim. A nutrição está aí para isso, né? A nossa profissão vem exatamente para trabalhar o alimento como uma fonte de saúde. Mas não existe milagre. Não existe milagre. É isso que ela falou, tá? Então, você aí de casa presta muita atenção em tudo que você recebe da internet. Eu sei que você é inteligente. Eu sei que você tem acesso à internet aí. Então, do jeito que você usa ela para coisa boa, você pega aquilo lá que é uma coisa ruim, joga lá, pesquisa, para você ter a certeza daquilo antes de você, principalmente quando tem que consumir alguma coisa, né? Exatamente. Risse, obrigada por ter vindo, viu? Muito obrigada. Sucesso para você. Até a próxima. Obrigada. E, ó, estou despedindo dela, mas não vou despedir de você, não, porque amanhã, meio dia 45, eu estou aqui, ao vivo e a cores, na sua telinha. Sabe o que a gente vai falar amanhã? Da harmonização facial. É moda, né? Harmonização facial. Você vê aí nas redes sociais, muitos famosos fazem harmonização, mexe no queixo, no maxilar, no nariz, nos olhos, enfim. A gente vai falar se é legal, se tem algum perigo, se tem algum risco e quem pode fazer a harmonização facial aí para ficar melhor do que a gente é, né? Para não cair em cilada também, tá? Vamos falar sobre a criatividade, porque essa daqui é a semana da evolução e da criatividade. Então, nós vamos dizer como que a gente deixa a nossa criatividade um pouco melhor no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, como ser pessoas criativas, ok? E também temos o nosso quadro evolução das coisas. A gente vai também mostrar aqui como evoluíram os dispositivos de armazenamento de dados. O pendrive, o CD, qual foi toda essa evolução, tá bom? Você que gosta aí de tecnologia, não pode perder de jeito nenhum. Uma hora e 27 minutos, eu estou indo embora. O programa passou rapidinho hoje, né? Mas é começo da semana e a sua semana realmente seja abençoada, tá? Daqui a pouquinho, o Jean Dornelas já está entrando aqui no estúdio, tá? Na sequência do programa, chega a Hora da Verdade. Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã, né? Um beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã.